O canal TNNN é Agnésio Nelos, que são a casa dos caras, duas canteiras que eu vou te apresentar, uma samba de nada. Cada coração é como um terreno, um terreno da luz. E a vida é esquecido, vai acumulando o lixo, é triste o seu estado. Até que um certo dia, alguém por ele passa, e reconhece o seu valor. Ele vem e paga o preço, faz dele uma limpeza, torna louco e senhor. Quem disse que não vai dar certo, não conhece o jardineiro. Em suas mãos tem a semente, mas antes de lançá-la, com o pronteiro primeiro. Liva a terra e prepara, ele escuta toda a praga, com o amor verdadeiro. A terra é o coração do homem, Jesus Cristo salvador, é o fio, o jardineiro. Quem disse que não vai dar certo, se enganou. Não conhece o jardineiro. Em suas mãos tem a semente, mas antes de lançá-la, com o pronteiro primeiro. Limpa a terra e prepara, ele escuta toda a praga, com o amor verdadeiro. A terra é o coração do homem, Jesus Cristo salvador, é o fio, o jardineiro. Ele vai fazer a limpeza, ele vai fazer a limpeza, ele vai fazer a mudança. Aleluia! E quando ele muda, fica diferente. E quem passar pelo terreno vai ficar aspirado no olhar da surpresa. Ao ver a terra limpa, provoca os frutos, meu Deus, quanta beleza. Toda a praga foi expulsa, quem disse que não vai dar certo. Vai ter que dizer assim. Só mesmo que eu já disse que eu, pra comprar e dar um jeito, nessa terra tão ruim. Quem disse que não vai dar certo. Não conhece o jardineiro. Em suas mãos tem a semente, mas antes de lançá-la, com o pronteiro primeiro. Já foi comprado! Limpa a terra e prepara, ele escuta toda a praga, com o amor verdadeiro. A terra é o coração do homem, Jesus Cristo salvador, é o fio, é o jardineiro. Quem disse que não vai dar certo. Quem disse que não vai dar certo. Não conhece o jardineiro. Em suas mãos tem a semente, mas antes de lançá-la, com o pronteiro primeiro. Limpa a terra e prepara, ele escuta toda a praga, com o amor verdadeiro. A terra é o coração do homem, Jesus Cristo salvador, é o fio, é o jardineiro. A terra é o coração do homem, Jesus Cristo salvador, é o fio, é o jardineiro. É o fio, é o fio, é o jardineiro. É tempo de lançar, irmãos! Vamos lançar a semente da salvação! Porque o fio, o jardineiro está aqui pra salvar! Aleluia!